com o primeiro palestrante do dia e também do Bootcamp. Não por acaso, se vocês notaram na grade de programação, a grande maioria da programação está atrelada ao marketing digital e também a vendas, não só porque esse é o momento do Startup SP, do ciclo atual, essas startups estão vindo de um design sprint com os protótipos digitais e iterando, mas também esses assuntos estão com uma necessidade maior. Como havia dito anteriormente, o ecossistema, o Brasil como um todo, precisa se reinventar e voltar a ter circulação de moedas, a circulação de valor agregado, a qual outros empreendedores também estão precisando. Então, essa predominância de marketing digital e vendas, ela está presente ainda no Bootcamp e na grade. Estou vendo aqui agora o Theo. Theo, muito bom dia. Seja bem-vindo. Eu não consigo escutar o seu áudio ainda. Será que aqui? Vamos ver. Está muito claro. Agora sim. Agora é, velho. Seja bem-vindo, Theo. Obrigado mais uma vez pelo apoio. Você que esteve aí no semestre passado com a gente e foi uma das palestras mais bem votadas. A gente faz uma votação simbólica interna. Não é que é uma questão de melhor ou pior, mas é uma questão de dinâmica e momento. Então, eu queria colocar, deixar você à disposição. Acho que nós temos um vídeo para rodar, mas você quem coordena aí. O palco é todo seu. Seja bem-vindo e obrigado pela disposição. Obrigado. Obrigado novamente. Leandro, está bom? Está chegando bem o som? Estou escutando bem. Acho que o pessoal está sim. Deixa eu só confirmar, mas está tranquilo. Pode mandar bala. Primeiro, obrigado. É um prazer estar conversando com vocês. Foi muito legal aquela palestra. Eu adorei também. A gente conseguiu interagir bastante. Uma turma super... Depois eu até estendi a conversa com alguns que me contactaram e tal. Foi muito bacana. Espero que a gente consiga bater um papo bom nesse momento, que é um momento difícil. A gente está entrando, já estamos em meio de uma crise. A gente não tem que ter vergonha de falar isso, não tem que ter medo de falar isso. Tem muita gente que evita. Ah, não fala a palavra crise. Eu falo. E não tem problema nenhum com isso, porque acho que é assim que a gente enfrenta. Não é negando a situação que a gente enfrenta as coisas. Eu acho que, como todo empreendedor, a minha primeira ideia era fazer uma palestra muito próxima a uma palestra de venda, hacks, etc. Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso no contexto que a gente está vivendo, porque eu acho que descontextualizar nesse momento e fazer isso de uma maneira solta, em meio a uma transformação que está acontecendo, eu acho que é um pouco até irresponsável da minha parte, vamos dizer assim. Então, a minha ideia é falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com os nossos clientes. Hoje o Exato tem mais de 10 mil usuários, a gente consegue ver muito a movimentação de o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está. A gente se aproximou muito. Aqui no Exato, que nem a maioria dos empreendedores, acho que é o primeiro momento que dá a vontade de ir para baixo da cama e chorar. Mas acho que a gente tem que... A resiliência é uma característica muito forte dos grandes empreendedores. Os momentos de crise são os momentos mais impactantes. Eu sempre brinco que eu lembro muito bem de ser meus amigos que estavam comigo quando eu vendi a minha primeira empresa. A primeira empresa chamava a 2 para 1. Foi um escritório de desenho industrial, nós ganhamos os maiores concursos do Brasil e do mundo. Sete vezes o Oscar do Design Brasileiro, uma vez o segundo automóvel de Detroit. Fomos os cinco top escritórios do Brasil. E quando eu vendi, eu não vendi por uma situação incômoda. Eu vendi porque, em termos de saúde, ela estava me consumindo muito. Eu fui para o hospital, acho que contei até um pouquinho dessa história da última vez. Eu lembro muito bem quem eram meus amigos que estavam do meu lado naquela época. Eu lembro muito bem quem me apoiou e quem estava comigo. Assim como quando eu me separei a primeira vez, foi derivado também da primeira empresa. Foi a primeira vez que me separei, mas só graças a Deus, espero que seja a única. Quando eu me separei, eu lembro muito bem quem eram meus amigos que estavam comigo, quem que eu conversei, quem me procurou e quem estava próximo. E acho que é a mesma coisa que vai acontecer com o nosso cliente. Se a gente não estiver próximo dele nesse momento, não for lá conversar com ele, vai ser muito difícil dele lembrar de ti. E eles vão olhar para trás e acho que esse é um momento que os colaboradores, quando eu falo clientes, é clientes internos e externos. Os teus colaboradores, os teus stakeholders, os teus clientes, eles vão olhar para trás no futuro e vão lembrar muito bem quem fez A ou quem fez B. Então, assim, quando tudo aconteceu, quando essa crise começou, e eu falei exato junto com o meu sócio há cinco anos atrás, quando tudo começou, a minha primeira reação foi, nós vínhamos de um janeiro maravilhoso, 140% da meta, 130%, em fevereiro de 140% da meta, metas super ousadas de crescimento. Março, as duas primeiras semanas, nós havíamos feito um resultado maravilhoso. E na terceira semana, eu lembro bem que eu estava em São Paulo, inclusive, palestrando em um evento, por essa não me engano, 5 mil pessoas, um evento super legal, com o Aaron Gross, veio logo depois, eu entrei logo depois com o Aaron Gross no palco principal, conheci ele, ele viu minha palestra, conheci ele, já nos conhecíamos, trocamos ideia, ele viu minha palestra, foi super legal, recebi todo mundo no estande, abracei, voltei para casa, foram os últimos abraços nas pessoas, eu acho, que eu voltei para casa e no domingo, isso era uma quarta-feira, no domingo, eu fui avisado que todo mundo do escritório precisava ir para casa, a gente ia fazer isso em ondas, a gente está se preparando para fazer isso de uma maneira super, muito mais confortável, e eu fui avisado que todo mundo tinha que ir para casa, então, óbvio que isso impactou. Porém, quando a gente para para pensar, a gente começa a entender como é que as coisas vão se comportar, e eu acho que a gente tem que olhar muito o histórico, olhar muito o que está acontecendo, eu acho que eu vi muita gente botando agasalho, botando roupa de frio, baseado na previsão do tempo, não se prestou a abrir a janela para ver se não estava frio ali na rua para você, né? E aí a gente olhou e falou, não, a gente não vai se agasalhar na previsão do tempo, a gente vai abrir a janela, então, a gente definiu os indicadores que iriam nortear e permear as nossas ações, então, a gente definiu como vendas, novas entradas, incremento de MRR, a gente chama aqui, churn, perda de clientes, né? Então, que é uma outra, inadimplência, desconto, que é a terceira, e esses três indicadores iriam nortear para onde, que cenário que a gente ia se encontrar. Traçamos quatro cenários, um cenário otimista, onde a gente perdia algo em torno de 20%, um cenário mediano, onde a gente perdia cerca de 40%, um cenário ruim, onde cerca de 60% nessas metas, e um catastrófico, onde a gente perdia cerca de 80%. E fomos muito transparentes com a equipe, mostramos esses quatro cenários, falamos, olha, a gente precisa de vocês para não entrar, a gente vai evitar, a nossa ideia não é fazer medidas catastróficas em termos de desligamento ou qualquer coisa do tipo, mas a gente precisa se manter no cenário principal para conseguir fazer isso acontecer. E, desde lá, a gente vem se mantendo no cenário principal, a gente vem se mantendo acima do cenário otimista, então, eu acho que as pessoas pegaram muito junto. As empresas não podem esquecer que essa é um fruto de uma tríade, né? entre processos, ferramentas e, principalmente, pessoas. Então, você tem que motivar as pessoas, você tem que deixar elas seguras. Se isso é uma crise que te deixa inseguro como empreendedor, imagina as pessoas que não sabem se vão ter um emprego, imagina as pessoas que não sabem se... E elas é que vão fazer com que você saia de lá, com que você faça, com que você, na crise, seja diferente. Então, cuida muito para as pessoas, esse é o primeiro recado que eu queria deixar. Antes de entrar em vendas, eu acho que tem três tipos de empresa nessa crise. A gente está numa areia movediça, a crise é uma areia movediça. Tem uma empresa que vai se recolher e ficar quietinha, é uma estratégia, ela vai, talvez, morrer mais devagar que as outras, ela vai, talvez, dar tempo para que chegue o resgate, mas ela não sabe, isso ela não tem como prever, e ela vai, talvez, quando chegar o resgate, estar tão amarrado ali que não tem mais onde botar a perda, não tem como resgatar ela. Então, ela perdeu todos os braços, as pernas e por aí vai. Esse é um tipo de empresa. O segundo tipo de empresa é o tipo de empresa que se mexe e começa a poder fazer tudo nesse momento. E aí, ela se mexe tão errado que ela morre mais rápido que as outras. E o terceiro tipo de empresa é aquela empresa que começa a ser mais estratégica. Então, ela se mexe pouco, mas ela não deixa de se mexer, ela procura um cipó para se agarrar, ou seja, o cipó são os seus clientes. Então, ela vai aproximar dos clientes e procurar esse cipó para se agarrar e deixar eles ali por perto. Ela vai entendendo onde é que tem barulho. Então, o barulho está lá na esquerda, no mercado X. Ela vai direcionar para lá e vai berrar mais alto que ela puder para lá para tentar ajuda. Vai tentar entender se não tem por perto uma folha para ela fazer um cone e aumentar a propagação da vez dela. Então, ela vai achar estratégias para fazer isso. Eu gosto muito desse terceiro tipo de empresa. E aí, quando a gente fala desse terceiro tipo de empresa, eu acho que provavelmente quem está aqui deve estar indo nessa linha porque se não eu não estaria buscando conhecimento, a gente está falando de uma empresa que não está olhando só para o caixa. O caixa é importantíssimo nesse momento e é o número um. Primeiro você bota a máscara em você mesmo. Só que a gente já tem que estar olhando para um segundo momento. Na minha palestra, a gente tem um evento que se chama Não Para Adapt, começa segunda-feira, está com 5 mil inscritos já. São 40 caras que eu considero os maiores nomes de venda do Brasil e está ficando muito bacana o evento. E nele, eu dou uma palestra que eu falo sobre o pós-Covid. Eu vou antecipar algumas coisinhas aqui. Lá eu divido, eu peguei um estudo de Stenford e eu dividi todas as últimas crises. Acho que quando a gente quer entender o que vai acontecer, a gente vai para o passado. E no passado, as crises tiveram três momentos. O primeiro momento é o momento de luto. Todo mundo se recolhe. Guardem isso, porque a gente vai falar sobre vendas na crise e vai estar muito embasado nisso. O primeiro momento é o momento de luto. As pessoas se recolhem, ficam muito ariscas. Elas ficam muito emotivas. E esse momento é um momento super difícil de vender. É possível se você conseguir conectar emocionalmente. Mas é um momento difícil de vender. A gente está saindo desse momento e indo para um momento que a gente chama de despertar a esperança. O que é o despertar a esperança? As empresas começam ou a falir ou a dizer assim Não, não tem como. E aí vão falir. Ou a dizer assim, não, também se eu só cortar custo, eu estou ferrado. Em algum momento eu vou morrer. Então, eu vou começar a entender para onde que eu vou começar a movimentar. O que vai sendo a mola propulsora para sair daqui onde eu estou dessa situação. Eu não posso continuar aqui. Então, é o momento de despertar. A pessoa despertou. E aí começa a ter esperança que ela começa a ver que é possível. Porque já começam as empresas mostrando. Olha, a Exact está vendendo mais do que ele estava vendendo antes. E é uma verdade isso. Ah, o Estadão, que é um cliente nosso, bateu o recorde de agendamento. Tem várias. Eu tenho um cliente que é aplicativo para o setor de eventos que reinventou o seu produto e está vendendo para o supermercado. Está indo bem. Então, as empresas começam a entender que é possível fazer algumas movimentações. E aí é a esperança. E o terceiro momento, e esse momento de esperança é um momento que une muitas pessoas. Todo mundo começa... É um momento de mais doações. É um momento de bater recorde nas lives. Isso, inclusive, nas guerras. É onde chegam mais mentimentos. É onde chega mais... É esse segundo momento. Só que, logo depois, a gente entra para um momento e, nesse segundo momento, todo mundo, em todas as crises, todo mundo diz que a sociedade vai ser melhor, a humanidade vai ser melhor. E eu realmente acho que é possível que isso aconteça, mas, na história, isso não é verdade. Porque a gente vem logo depois num terceiro momento. E o que é esse terceiro momento? O terceiro momento é o seguinte. Tem bem menos emprego, tem bem menos gente procurando, a movimentação econômica cai, então, isso fica muito mais competitivo o cenário como um todo. E é um momento de competição e não de união. Ele é um momento onde as pessoas começam a competir. E aí, ele é um momento onde você trabalha o dobro que você trabalhava, porque você tem pouco emprego, você tem que manter o teu. Você começa a viver por trabalho. Aí, por isso que, na história, no pós-guerra, no pós-crise, é onde mais acelera a tecnologia. 2008, nos Estados Unidos, a crise mais recente que a gente tem e superimpactante, é uma crise realmente pesada, foi onde a tecnologia, quando a gente era com a tecnologia, passou a representar, em dois, três anos, em 2001, 2002, a gente vai representar quase 30% do PIB dos Estados Unidos envolver tecnologia. Então, por que acelerou tanto? Saiu de menos de 10? Por que acelera tanto? Porque as pessoas, elas têm que resolver novos problemas e a tecnologia consegue conectar mais rápido esses problemas. Então, tem muitas oportunidades também. 2008 surgiu o Uber, desculpa, 2008 surgiu o Airbnb, Groupon, 2009 surgiu o Uber. Então, assim, cara, surge muita empresa, fortalece muita empresa que sabe conectar com as oportunidades. Só que você tem que estar próximo do cliente, próximo do mercado, ouvindo esses caras para entender onde é que está as oportunidades. A questão é, para o cenário competitivo, você precisa sair do segundo cenário muito bem estabelecido. Você precisa sair com o processo bem definido, com boas ferramentas, com boas pessoas, pessoas treinadas, as pessoas... Por que eu estou incentivando tanto a botar o teu vendedor, teu pré-vendedor, os gerentes no evento de semana que vem? Treinamento, gente. A pessoa precisa estar treinada, a pessoa precisa... O processo precisa estar bom, as pessoas precisam estar mais afiadas, as ferramentas precisam estar mais bem configuradas e melhor escolhidas. Aí, você vai estar pronto para quando começar o terceiro cenário, que é um reaquecimento, esse terceiro cenário é a volta, é quando a gente começa a crescer de novo, quando chega esse terceiro cenário, a gente vai estar bem preparado para conseguir aproveitar ele em comparação com o concorrente. E aí é onde a gente consegue fazer isso bem feito. Esse segundo momento também é um momento que a gente tem que estar muito atento, porque é normal, eu gosto de comparar com quando o Rubens Barrichello ganhou a primeira corrida dele na Fórmula 1. Quando o Rubens Barrichello ganhou a primeira corrida dele na Fórmula 1, foi muito interessante, ele estava correndo, era muito difícil de ganhar no Schumacher, que nem a Ferrari deixava isso acontecer, então assim, ele estava lá correndo e começou a chover, só que ele não é prioridade, então assim, Schumacher vai para os blocos, Rubens fica na pista, só que a diferença é a seguinte, quando ele ficou na pista, ele falou, opa, sabe aquela volta a mais que ele deu? Ele falou, opa, dá de correr, dá de eu ficar na pista, aqui na ponta dos dedos eu consigo segurar, vou andar com mais atenção, mas eu ganhei uma vantagem competitiva de enquanto eu fiquei na pista mais devagar, a galera estava no boxe, e eu passei todo mundo, e aí o que aconteceu? Quando voltaram no boxe, ele ficou ainda na pista com o pneu de pista seca, e ele veio na corrida. Nos negócios, nas crises, a gente vê algo muito parecido acontecendo, tem muita empresa que vai para os boxes, e a empresa que fica na pista começa a tirar a diferença, a gente vê no pós-crise, inversão, por exemplo, de liderança de mercados, uma empresa liderava, a outra era a segunda colocada, aí a gente começa a ver que às vezes essa que liderava foi para o boxe, a segunda começou a andar, a distância começou a cair, muitas vezes se invertou, é um momento muito comum de acontecer esse tipo de coisa. Se a gente for olhar para o passado, tem, por exemplo, uma localiza que começa a comprar pequenas frotas e se torna a líder do mercado, na crise de 26, se não me engano, 30 e alguma coisa. Mas, então, assim, é um momento que acontece muito isso. Vamos entrar em vendas, que eu acho que fique à vontade, tá, gente, para fazer perguntas depois, acho que vai ter uma mediação, né? Então, assim, tudo dentro disso, como sempre, é que é nosso papo super transparente, né? Exato, a gente abre tudo, tá? Pode perguntar qualquer coisa de número, qualquer coisa que quiserem, eu posso depois ir lá buscar também, mas acho que o bate-papo está bacana. Eu venho começando a falar de vendas, a gente tem que entender essas transformações sociais, entender que a gente tem que se adaptar a elas. Então, como é que eu posso vender nesse momento? A primeira coisa, lembra que a gente falou de um primeiro momento onde as pessoas se recolhem muito, elas ficam mais à risca, e ficam mais à flor da pele. Então, se você não conseguir conectar com o lado emotivo dela na prospecção, você não consegue prospectar. Então, aqui no Exato, a gente se formou indireto. Aqui no Exato, o que a gente fazia? A gente já ia para a prova social. Eu ligava para um RP e falava assim, tudo bom, cara? Eu sou o cara que trabalha com a SAP, com a Senna, com a Sankia, com a Mega, com a Softplan, e eu sou a ferramenta responsável pela parte de prospecção deles, inteligência, etc. E eu queria dar um papo contigo para entender como é que está aí e a gente poder te mostrar também o que a gente tem feito lá. É óbvio que o cara vai falar comigo. Eu falei os maiores concorrentes deles, os bonitos do mercado, prova social, no nome disso. Isso é um gatilho de persuasão. Ok. Nesse momento, se eu fizer isso, ele vai me dizer, não, mas não está no momento. Não, mas não é agora que eu quero falar sobre isso e vai fechar a porta. Então, o que eu faço para contornar isso? Tem duas ações que são interessantes. A primeira, eu vou estudar muito mais sobre ele antes de entrar em contato com ele. E hoje, quando a gente fala do universo B2B, vendendo empresas, vai estudar muito pelo LinkedIn. Eu vou entender o que ele curtiu, eu vou entender o que ele postou. Isso, por exemplo, a gente é comum que o cara hoje curte ou posta alguma coisa sobre a favor ou contra a quarentena. Ele curte ou posta alguma coisa política que a gente não entra tanto, a gente evita entrar, mas às vezes é necessário quando você não tem outra bola. Então, o que a gente faz? Quando eu digo para ele, eu vejo que ele postou lá, não, temos que cuidar com a saúde acima de qualquer outra coisa. Eu entro e falo assim, pô, olha só, tudo bom, cara, deve estar difícil, momento econômico, mas a gente tem que cuidar da saúde primeiro, como é que estão as coisas aí? Tu entendeu o que eu conectei com ele? Nesse momento, é exatamente aquilo que ele pensa. Então, ele vai chegar e vai dizer assim, não, pô, está difícil, mas é justamente isso que eu penso, tem que cuidar da saúde. Aí eu vou transformar meu produto em álcool gel, a gente brinca, porque meu discurso vai começar a ser aderente para a realidade dele. O que eu vou falar? Não, é, para a gente cuidar da saúde, a gente tem que ficar mais em casa. Então, ficar em casa, só que ao mesmo tempo a gente não pode parar de prospectar, a gente não pode parar de gerar negócio, senão ele vai morrer. Então, assim, se você precisa ficar em casa e gerar negócio, você precisa de uma ferramenta onde você consiga ligar, onde você consiga enviar e-mails, onde você tenha padrão, onde você consiga dar mais eficiência e extrair dados para entender como é que o mercado está se comportando. É sobre isso que eu quero falar contigo. E aí eu começo a fazer a discovery call com ele para descobrir como é que está e aí eu digo para ele, eu posso usar agora o seu salário atendimento. Agora eu chego para ele e falo, olha, é isso que a gente tem feito com empresas como SAP, S&C, de novo, se ele for um RP, se ele for alguma outra e falar sobre outros cases. E é isso que a gente queria fazer contigo. O time dele está em casa e está conseguindo fazer. Eu acho que o teu time tem toda a característica para fazer, mas antes eu preciso descobrir como é que é o teu time, como é que está o teu momento para ver se eu sou aderente, porque eu também não quero te vender algo que não seja aderente em um momento tão difícil. Putz, óbvio que tu vai conseguir começar uma conexão com ele. Então, a empatia, a gente teve que, na Exact, trazer um momento que ele alonga um pouco a discovery call, ele alonga um pouco essa... eu não disse, de descoberta, porém, ele conecta um pouco mais emocional no início. Nas duas primeiras fases, esse momento é necessário. Na segunda, ele é um pouquinho mais menor. Se a gente está entrando nessa segunda fase, onde o pessoal está começando a ser um pouco mais prático, onde a matemática financeira começa a ficar muito importante. O pessoal está olhando para a ROE, retorno sobre investimento de curto prazo. Então, eu preciso dizer para ele, eu começo a ter outras chaves com ele. Começo a dizer, olha, puta, é difícil investir em qualquer coisa de médio e longo prazo, né? Então, assim, a gente tem que estar olhando para investimentos de curto prazo e aí eu começo a conectar com ele uma coisa emocional, mas um pouco mais racional. Então, assim, é uma transformação, um giro, para a gente migrar a nossa prospecção de novos clientes. Ah, mas está funcionando prospecção ativa? Só está funcionando praticamente prospecção ativa nesse momento. Se você não está prospectando ativamente, você está planeando a merda. Então, assim, a prospecção passiva, a busca, tirando produtos álcool gel, que a gente fala, produtos que as pessoas têm necessidade, primeira necessidade, pirâmide de Maslow, a gente começa a falar de remédios, alimentos, desde primeira necessidade, o restante, a busca passiva caiu, despencou, para um quinto, um sexto, um décimo do que tinha antes. Então, assim, isso é uma característica também, ah, eu tenho uma imobiliária, como a gente tem um monte de clientes, a minha busca despencou, o que eu faço? Você vai aproveitar melhor os leads que estão lá. Porque antes, a imobiliária, a gente tinha imobiliário e tirava 7 mil leads. Aí, dos 7 mil leads, ela atendia quase 3. Então, assim, ela não deixava de atender uns 4 mil leads, que não atendia no lead time que ela tinha para você conectar com esse cara, no tempo de resposta, desculpa. Beleza. Desses 3 mil, ela jogava mil para a reunião. Desses mil, você vai olhar para qualquer corretor. A gente fala assim, não, não pode ser assim. Se está entrando agora só mil, desses mil que entraram, você tem que segmentar e entender 300, 400, no máximo 400. E o restante, provavelmente, é especulação, num momento de especulação, num momento como esse. Ok, entendeu? Esses 300, 400, agora você não vai conectar com qualquer corretor. Você vai olhar na história qual é o corretor e aí, isso você faz configuração do próprio software, por exemplo, qual corretor tem mais perfil de converter aquele tipo de empresa e aí tem uma ferramenta chamada sequenciamento de leads que já vai dizer que é aquele corretor que tem que pegar. Então, baseado em quê? Ah, o cara me respondeu porque é um apartamento grande, que está querendo um escritório, não está falando de redução de custos, ele está falando que ele quer um home office, que ele não tem lugar para fazer hoje e que ele tem filhos e quer um playground. Então, putz, eu já cometo, existem corretores que sabem exatamente pegar, isso é emocional, é família, ele está querendo voltar para casa e trabalhar mais de casa, tem um perfeito que sabe fazer isso bem e aí eu vou conectar com o cara certo, ou seja, eu vou aproveitar melhor os leads de entrada. Se eu diminuir a minha entrada, eu tenho que melhorar minhas conversões de e-mail para chegar lá no final melhor. Como é que foi a realidade do Exact? No primeiro momento, o que aconteceu? Caiu muito, a gente agendava 40 a 50 reuniões dia aqui no Exact. O que aconteceu foi que isso veio para 15 a 20 reuniões dia. 15 a 20 reuniões dia que aconteciam, desculpa, não que a gente agendava, a gente agenda mais, tem um no show. Acontecia 15 a 20 reuniões dia. Dessas 15 a 20, eu tenho um time grande de vendedores. Então, o que começou a acontecer é que começou a ficar ocioso parte do meu time e eu tinha, às vezes, uma reunião boa na mão de um cara que não estava tão rampado. Então, o que a gente fez? Onde está o meu gargalo no meu processo de venda? Está em prospecção. Ao invés de eu parar de prospectar ou prospectar menos, eu intensifico a minha prospecção. Eu peguei metade do time de vendas e joguei para a pré-venda. Na realidade, eu peguei metade do time de venda e joguei para a pré-venda e mais dois e joguei para a CS para fazer a negociação de um cliente, de negociação de valores e coisas assim com mercados que estão sendo muito atingidos. O que eu fiz é reduzir meu time de venda só para os caras mais rampados, conseguir desobstruir, começar a voltar a agendar muito e, nesse momento, estou voltando os caras de venda para a venda porque o mercado desobstruiu e eu já estou agendando muito mais do que eu agendava antes. Então, eu estou hoje com o número de reuniões acontecidas de 50 a 60 num dia, às vezes. Então, assim, estou acima do pré-covid. Isso em home office e por que está acontecendo isso? Porque agora é o momento de despertar, as empresas estão começando a querer mais até do que antes. Elas estão começando dizendo, não, eu preciso de uma solução de venda, eu preciso sair da equipe e eu preciso de alguém que possa fazer isso no home office. e aí eu entro como produto ao congelo, que é o que a gente estava falando. Então, assim, você tem que entender como é que o teu produto... Eu sempre... Muita gente fala assim, mas não tem como no produto. Eu vendo para o setor tal, o setor tal está parado. Como esse cliente que a gente conversou que vendia para o setor de hotéis. Eu falei, gente, mas você não vende um produto para hotéis. Você vende funcionalidades que tem o teu produto que juntas atendem o setor de hotéis. Porém, será que elas separadas ou elas juntam em outro setor que está acontecendo, que não está parado? Talvez, se você casar com uma outra empresa, vocês fizeram um label ou uma ação conjunta, vocês não conseguem vender dentro de um outro setor? Então, a gente tem que sair um pouquinho da caixinha e se adaptar. Fazer loucura, definição de loucura do Einstein é querer fazer a mesma coisa e obter um setor diferente. Então, não tem como você continuar fazendo a mesma coisa. Você precisa se adaptar. Dentro desse universo de adaptação, eu acho que é adaptar não só a forma que você prospecta, o volume que você prospecta, mas adaptar a tua oferta. A tua oferta é o teu ICT, o teu cliente ideal de compra. Então, aqui no Exacto, o que a gente está fazendo também que está funcionando muito? Um hackzinho que está super funcionando. A gente está mapeando os setores que ainda estão em atividade ou que começaram atividade no imprensa. Por exemplo, temos fechado muito com telemedicina, temos fechado muito com empresas de redução de custos de energia, temos fechado muito com empresas de redução de custos tributários, temos fechado muito com empresas de oferta de crédito. Cara, são todos mercados que estão acontecendo. até mais do que antes da crise. Então, se eu tenho um canhão de prospecção e de alguma maneira posso atender eles, por que diabos eu vou mirar o meu canhão de prospecção para outro lugar? Eu vou mirar para eles? A segunda coisa, hoje, a situação está regionalizada. Santa Catarina, por exemplo, está saindo da terra interna. Então, a Santa Catarina já começou a movimentar. Eu estou na empresa nesse momento, tenho algumas pessoas na empresa nesse momento também. Então, Santa Catarina já está um pouco mais flexível. Se eu posso prospectar para um estado que está mais flexível, por que eu não vou para lá? Se a quarentena está menor, se a coisa está em um momento mais acelerado. Então, o que a gente entende é que você deve mirar em mercados onde a coisa está funcionando mais. Então, seja estratégico também e não fique berrando para onde não está. Se você não tem opção, eu sou obrigado a berrar para o setor hotelê, por exemplo, ou para o setor de turismo. Não tem como berrar para o setor. Meu produto é exclusivamente para isso. Se você não tem opção e precisa berrar para eles, ache estratégias para mapear. Então, assim, esse momento pode ser um momento de preparação. Eu tenho um cliente que é só do setor de turismo. O que eu falo para ele? Dá voz para esse setor. O que você faz? Liga para as agências, pergunta como é que está, como é que está o momento, se eles estão comprando, quanto... E aí você vai se colocar à disposição. Lembra o que eu falei? Se você der voz para ele, faz um relatório, consegue botar na imprensa esse relatório que você fez porque dentro da ferramenta, por exemplo, quando você prospecta gera dados e você cruza tudo, você esteja ao lado dele no momento mais difícil. Ele vai lembrar disso e a segunda coisa, você mapeou como é que ele está. Então, você sabe quem tem condições de sair dessa situação, você sabe quem não tem. Fica muito mais fácil para no segundo momento sair de tudo isso. Uma outra coisa que é legal nesse momento, um outro hackzinho, e a gente tem duas palestras que falam sobre isso no nosso evento Não Para Adapte, uma com o Rodrigo Voz, que é o consultor de comunicação das maiores celebridades do Brasil, dos maiores empresários do Brasil, jogadores, não vou falar os nomes, mas talvez a maior estrela do PSG, a maior estrela do jovem do Real Madrid, uma das maiores campeãs do Brasil internacionalmente, ele é consultor de comunicação delas, o Cariá Freitas, cara de Sérgio Pellin, o Rodrigo Quinalha formado em Stanford em negociações, então, assim, CEO da KickVenture, esses caras, eles estão lá no evento falando. E uma das coisas que a gente trouxe no evento, que eu acho que é muito fértil nesse momento, é a Storytelling. Então, assim, você precisa entender sobre arquétipos e sobre contar histórias. Por que arquétipos? Porque nesse momento a venda vai ser mais personalizada. Uma outra coisa que acontece no Pés Crise, ao contrário do que muita gente acha, todo mundo, assim, as pessoas estão comprando pela internet. Então, agora todo mundo vai comprar pela internet. Não, gente, você está indo pelo caminho errado. De verdade. Estuda as crises que você vai ver que o caminho não é esse e isso já foi por muito tempo, acharam isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos entender assim, antes eu ia para uma loja de roupa e comprava essa camiseta. Eu achei legal comprar essa camiseta. Se eu achasse outra camiseta legal, eu comprava ela também. Eu ficava com duas camisetas. Nesse momento, eu vou olhar essa camiseta e vou dizer assim, putz, eu quero provar outras. Vou chamar o vendedor para provar outras camisetas, por exemplo. E aí, eu vou provar essa, vou provar outra, vou provar outra e vou escolher quais dessas me atendem melhor para comprar. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou aumentando o número de interações, o número de touch points e eu estou, ao mesmo tempo, além de aumentar o número de touch points, eu estou aumentando o número de interação durante esses touch points. então é muito importante que a gente entenda que vai aumentar o número de interações e não diminuir. Então, assim, vai aumentar o quanto eu preciso da próxima. A venda vai se tornar mais high-put e não low-put. Quando ela se torna mais high-put, eu tenho que contar boas histórias, eu tenho que conseguir conectar bem e interpretar muito bem o meu caráter do outro lado. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu estou falando com um caráter de arquétipo. existem 11 ou 12 arquétipos, eu não lembro exatamente o quanto, mas vamos dizer que eu estou falando com um fora da lei, que é um arquétipo que gosta de contrariar, ele gosta de bater de frente. Estou falando com esse tipo de arquétipo. Aí eu chego lá e digo assim, já chego lá dizendo que eu sou o melhor e que ele tem que comprar e que o meu produto é muito bom e já ajudou essas empresas. Funciona? Óbvio que não. Não é por aí o caminho. Qual é o caminho para eu falar com um cara desse? Olha, meu produto funciona para algumas empresas específicas, não funciona para todo mundo. Essas empresas aqui, esse AP, não sei o que, não sei o que, ela tem funcionado muito bem e aí a gente tem que entender se funciona para ti. Vamos tentar entender. Pelo que eu estou vendo, pode ser que funcione, mas me parece que não vai ser tão simples quanto a gente imagina. Você acha que pode funcionar para mim? Você acha que pode fazer sentido? E aí, quando eu estou fazendo isso, o que ele vai acontecer? Ele é um fora da ele, ele é do contra. Ele vai me convencer de que faz sentido. Isso acontece o tempo inteiro aqui. Então, o cara me convence de que faz sentido. E aí, eu vou lá e estou jogando com o tipo de arquétipo dele. Por isso que é importante eu entender os tipos de arquétipo que a gente está trabalhando. o tipo de arquétipo dele para que a gente possa... Melhorou o microfone? Obrigado, tá, Cris? Melhorou o áudio? Que o pessoal estava dizendo que está estourando? Afastei um pouquinho mais o microfone. Então, assim, entendendo o tipo de arquétipo, eu posso contar a melhor história para ele. A Pixar, ela fala que a gente tem três fatores principais em uma história. Ela tem que ser memorável, ou seja, ela tem que ser inesquecível, impactante e o principal, ela precisa ser pessoal. Então, assim, adianta eu falar com ele sobre o meu produto? Quem que tem que ser o ator principal nesse momento? O ator principal é ele. É a dor dele, é o que ele está sentindo, é como é que alguém parecido com ele já viveu isso e aí eu venho para o emocional. Eu não falo assim, olha, a Velha Laser foi uma empresa que saiu de 1.6 para 10.6 milhões de faturamento. Eu falo assim, a Velha Laser eram dois engenheiros. Ele é engenheiro, tá? Eu falo assim, a Velha Laser eram dois engenheiros. Eles não conseguiam fazer tudo o que eles tinham que fazer. E aí, o que aconteceu? Eles não conseguiam vender. E aí, eu cheguei e a gente começou a fazer esse trabalho e consegui tirar ele das vendas e a gente saiu de 1.6 para 10.6 milhões de faturamento. Você entende que eu conectei no emocional. Ele vai falar assim, puta, eu também estou nessa mesma situação. Sou engenheiro, não consigo vender. Então, essa é a hora de eu contar histórias impactantes, só que com pessoalidade. As histórias precisam ser assim. Uma dica é dar uma olhadinha na jornada do herói. Se você procurar a jornada do herói, você vai achar várias coisas. Então, essa brincadeira de... Eu vim muito reto, né? Mas a gente conta assim, a Velha Laser era assim, eram dois engenheiros. Aí eu vou lá embaixo. Eles pegaram um fundo de investimento, um milhão, andaram de lado porque eles são engenheiros e não conseguiam olhar e como fazer venda e não sei o que. Aí vem o herói. Aí a gente se juntou e fez algumas planilhas, planilhas começaram... Aí vai lá em cima e fecha com um desfecho. Saiu 1.6 para 10.6 milhões. Você entende que é uma linha que é contada? Isso é storytelling e eu tenho que saber fazer isso em pequenos momentos, tá? Beleza. Outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente entender que nesse momento quanto mais segmentado, mais interessante. Ou seja, quanto mais eu entender que aquele cara realmente faz sentido para mim, eu preciso muito entender isso. Por quê? Porque se eu jogar para a mão do vendedor quem não faz sentido, ele vai estar concentrando atenção em quem não faz sentido nesse momento. E outra coisa, ele vai estar elevando o custo de aquisição de cliente, porque lembra que vai aumentar o número de touchpoints, vai aumentar o número de interações? Então, eu preciso jogar menos gente para a mão dele, mais pronta para fechar. essa não é a hora do vendedor fazer 300 reuniões a partir de agora. Agora é a hora de começar a reduzir e fazer com que ele tenha mais tempo para fazer bons follow-ups, bons acompanhamentos, tá? E aí, na apresentação, a gente tem que olhar e a apresentação precisa ter uma ordem cronológica nesse momento. Ela precisa conectar antes de tudo. Então, assim, esquece a apresentação onde eu começo pelo software, onde eu começo pelo produto. Ela serve cinco passos. Primeiro passo, quem eu sou? Então, assim, esse passo, por exemplo, na nossa apresentação é um slide de abertura com uma foto da Exact, onde eu falo, olha, putz, eu até me emociono com esse slide aqui, porque a Exact, há cinco anos atrás, eu vivia até o Rio Romão, hoje são quase 300 pessoas numa sede própria que tem 1.200 metros quadrados, cabe 700, e a gente crescendo, atendendo mais de 10 mil clientes todo o Brasil, clientes como SAP, Unimed, Bastos, maiores do Brasil, é um orgulho para mim. Já disse quem eu sou e eu já posso começar a próxima slide. por que que tu tem que falar comigo? Normalmente, o slide do por que que tem que falar comigo é aquela historinha que a gente contou, é prova social, alguém que estava passando pela mesma dor que tu e com a Exact, como herói, conseguiu fazer isso, só que tu é o autor principal. A Exact, eu gosto muito de falar do filme, eu aprendi essa com o Rodrigo Voz, se você olhar o Titanic, vocês sabem qual é a linha mestra, o que que é o principal do filme Titanic? Qual é o ator principal do filme Titanic? Não é o Jack, não é a Rose, não é o navio e não é o iceberg, ao contrário do que todo mundo responderia para mim. O ator principal do filme Titanic é um colar que chama Coração do Oceano, que chega lá no início, eles estão procurando esse colar, se você avançar até o meio do filme, no meio do filme o Jack está desenhando a Rose pelada para esse colar, se você voltar até o inquadro, entre o meio do filme e o início, o oivo da Rose está dando esse colar para ela numa cena que para e fica ali por muito tempo. Se você for até o final do filme, no final do filme, basicamente, ela está jogando o colar na água, que é assim que sai o filme, e entre o final e o meio, o Jack está sendo acusado de roubar o colar. Exatamente cinco pontos onde o colar aparece e permeia. É igual, você pode fazer igual com o teu produto. Ele não precisa perceber que o teu produto está por trás de tudo, mas ele está, ele está conectando tudo que você está dizendo e a apresentação boa é assim. Então, o segundo momento, o que eu estou fazendo é mostrando para ele quem eu sou. Terceiro momento, o que eu tenho para te falar que tu não conhece? Aí vem conceito. Antes de apresentar o produto, apresenta o que embasa teu produto. Quarto momento, produto. O que o meu produto tem que mostra tudo isso que eu falei conceitualmente. E o quinto momento é negociação. E aí a gente vai falar de valores. Então, a boa apresentação passa por esses cinco momentos cronológicos. vamos lá. Eu acho que uma outra boa coisa que você pode fazer é conseguir conduzir muito nesse momento o teu ouvinte para aquilo que tu quer. E a forma com que tu fala as coisas conduz muito o teu ouvinte para aquilo que tu quer. É simples. A forma com que a tua entonação, a forma com que tu fala... Vamos fazer um exercício rápido para mostrar para vocês que isso é verdade. Eu quero agora que vocês me acompanhem. Todo mundo, todo mundo, por favor, tomar que não tenha muito delay. Eu vou fazer todo mundo tirar a mão da cabeça com a forma com que eu vou falar. Então, vamos lá. Todo mundo bota a mão na cabeça e sai comigo. Por favor, todo mundo bota a mão na cabeça. Eu só estou conseguindo ver uma pessoa. Mão na cabeça. Agora, todo mundo com a mão na cabeça. Não tira. Fica todo mundo com a mão na cabeça. Por favor. Agora, no três, todo mundo vai tirar a mão da cabeça. Eu vou contar até três. Eu tenho certeza que todo mundo vai tirar a mão da cabeça. Um, dois, três. Tira a mão da cabeça. Todo mundo tirou a mão na cabeça? Provavelmente não. Um monte de gente que vai ser da arquétipo fora da lei e alguns outros arquétipos não tiraram a mão da cabeça. Só que o meu objetivo nunca foi que tu tirasse a mão da cabeça. O meu objetivo era que tu botasse a mão na cabeça. E eu jogo com vocês 100% e vou botar a mão na cabeça. A forma com que eu boto a minha informação e com que eu disponibilizo ela vai fazer com que eu chegue no meu objetivo. Então, assim, eu não vou com a minha informação. Você não precisa achar que você está fazendo aquilo que eu quero que tu faça. Só que tu pode estar fazendo aquilo que eu quero que tu faça. Isso se chama persuasão. Se eu souber organizar as informações da melhor maneira, isso ajuda muito. É como eu chegar para a minha filha e falo assim, filha, eu quero que ela coma salada. Ela odeia salada. Ela não gosta de salada, mas ela odeia fígado. E eu falo para ela assim, filha, hoje tem salada ou fígado. O que você prefere? As pessoas gostam de tomar decisão. As pessoas não gostam de não tomar decisão. Então, ela vai dizer, olha, eu prefiro salada. Não queria, pai, eu não gosto de nenhum dos dois. Filha, tem salada ou fígado. O que você prefere? A gente tem que tomar decisões na vida. É importante que você coma. Está vendo que eu não estou dizendo se é importante que tu coma salada por causa que é importante que você coma. Hoje a gente tem salada ou fígado. E ela vai escolher a salada e ela vai comer de uma maneira muito mais prazerosa do que se você disser assim, filha, só tem salada. Você tem que comer salada. Porque salada é bom, porque salada vai te fazer bem. Então, não interessa que só saia da mesa quando você acabar de comer salada. Se você fizer isso, a chance dela realmente comer a salada e depois, no futuro, continuar comendo a salada é muito baixa. Então, você tem que conduzir a pessoa para aqueles caminhos. E você tem que deixar que ela tome a decisão mais do que nunca. Só que é óbvio que ela vai tomar a decisão dentro daqueles parâmetros dos que se estabelecer e dentro daquela jornada que tu construiu para ela tomar a decisão que tu quer. Então, assim, é por isso que é tão importante você... Então, lá no evento a gente fala sobre arquétipos, é muito legal. A gente fala sobre negociação, técnica de negociação, storytelling, mais profundamente ainda que a gente falou aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas é três coisas que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Nesse momento, eu acho que é bem importante. Uma outra coisa que é importante nesse segundo momento é matemática financeira de venda. Você tem que saber abrir uma calculadora. O vendedor que não se dá bem com números vai ter muito problema nos próximos tempos. Você tem que saber abrir uma calculadora e provar para ele o possível retorno sobre o investimento que ele está fazendo dentro de um prazo específico. Isso vai ser a grande sacada da segunda fase. Então, assim, acabou... Eu gosto sempre de falar que a última informação é que tu leva para casa. Tem um estudo de Cialdini que eu apresentei na última fase que eu dei que mostra isso. Lembra que eu falei que o Jacan no Masterchef fala que a sobremesa salva o prato principal. A última informação é a mais pesada. E, assim, a última informação mais do que nunca precisa ser retorno sobre o investimento. Então, estudem. TIR, ROE, são palavrinhas que são da matemática financeira que você precisa saber nesse momento como vendedor. E o teu vendedor precisa saber nesse momento. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso também, por exemplo, com o Eda, que é um cara que já vendeu mais de 4 bilhões no setor imobiliário, que está também lá no evento na semana que vem, falando sobre a importância de você... O que é a TIR? A TIR, ela vai colocar como parâmetro o teu tempo de retorno para fazer um cálculo. Isso é muito importante que você saiba porque você pode usar isso. E, nesse momento, o desconto é muito importante. Você saber trabalhar com desconto é muito importante. Só que esse desconto tem que vir de um planejamento financeiro estratégico. E aí, você tem que justificar isso para o teu cliente. Eu não estou te dando desconto que eu estava te enganando antes. Não é nada disso. Eu estou te dando desconto que eu estou abrindo mão de margem para você fechar mais rápido e a minha TIR melhorar. E aí, você vai... Ele vai dizer, como assim? E aí, você vai explicar para ele... Por isso que eu estou dizendo, o vendedor vai ter que entender matemática financeira de tempo. Não tem como ele explicar porque ele está dando desconto se ele não souber entender isso. Se ele não conseguir entender isso. Olha, o teu tempo de fechamento, ele vai variar muito para mim. Se você trouxer meu dinheiro para valor presente, pagar à vista, eu consigo melhorar o desconto porque eu estou no momento que eu preciso de fluxo de caixa porque eu estou diminuindo as minhas entradas com esse momento. Você entende que tem... Pô, estratégias que bares estão fazendo. Você compra hoje fichas que você paga uma cerveja e ganha duas no futuro. O que é essas fichas? Você compra, por exemplo, uma engradada de cerveja. No futuro, você vai ganhar uma engradada e meio. O que o pessoal está fazendo. Quando voltar, pode ir no bar. Você está comprando já... Tem casa noturna que está vendendo já o consumo prévio. Você sabe que vai na casa noturna no futuro? Você gosta da casa noturna? Você vai comprar agora uma cerveja e vai ganhar duas quando você for. E você vai pagar agora. Então, assim, por quê? Porque ele precisa de dinheiro agora para sobreviver e para depois conseguir. Então, ele traz para valor presente e esse dinheiro no valor presente vale mais. E ainda mais no cenário como esse. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que entender que a matemática financeira nesse momento, tanto para gestores quanto para vendedores, ela é fundamental. É fundamental que você pilote o avião. Não dá de deixar na mão das pessoas. Lembra que eu falei das opções? De dar opções para ele? Pô, cara, é o seguinte. Você precisa ver a tua análise financeira. Eu vou te mandar uma planilha financeira e eu queria ver contigo o que você acha. A gente pode fazer uma reunião daqui a dois dias para falar sobre esse lado financeiro? Ou você acha que é muito rápido dois dias? A gente faz talvez daqui a quatro, ali na sexta-feira. O que você acabou de fazer? Lembra da salada ou do fígado? O cara estava pensando na mente dele fazer só no mês que vem. Nesse momento, você deu opções para ele. Se ele fala, não, 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 eu estava pensando no mês que vem. Putz, cara, mas olha só, mês que vem, o teu retorno, precisa de retorno rápido. Se não prospectar agora, se não fechar uma ferramenta de prospecção boa agora, se não vai ter retorno, não vai entrar dinheiro, teu tempo de rampa vai diminuir, você vai para ali. Vai para falência. Matemática financeira. Saber falar sobre o ramp, desculpa, sobre o burn rate, o tempo de rampa que você tem, isso é matemática financeira. Então, assim, para mim, esse é um pouco, espero ter ajudado, é um pouco que a gente tem encontrado de cenários. Eu queria convidar a todos vocês para o evento que é gratuito online, é www.namparadapt.com.br. Lá você vai encontrar, como eu falei, os maiores nomes de vendas hoje do Brasil. Todos falando sobre técnicas para vencer esse momento de crise. Tenho certeza que vai valer muito a pena. É das duas da tarde até as nove da noite de conteúdo, um conteúdo atrás do outro, conteúdo de slots de uma hora, entre palestras, mesa redonda e bate-papo de duas pessoas. Está bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Esse é o vídeo que a gente tem para passar e eu queria encerrar com o vídeo, então, que eu acho que vai ser legal para o pessoal ter uma noção do que é o evento. e se der tempo de fazer perguntas, eu estou aqui para responder perguntas, seria bem bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quais formas você acha viável, considerando que as startups desse ciclo não têm ainda faturamento para contratar a exact sales? Então, quais formas você acha viável esse cold call para viabilizar tudo isso? É uma ótima pergunta. A gente tem... Sem ferramenta vai ser bem difícil, não só a exact, eu vou falar de outras ferramentas, mas é bem difícil você fazer e conseguir chegar nessa solução sem ferramenta. O que acontece? As empresas de médio e grande porte, elas foram e deslocaram suas estruturas de TI para conseguir... A exact, por exemplo, sempre teve estrutura de TI nos computadores, então, você liga para a exact, não vai chamar no telefone, vai chamar no computador de alguém e a gente está com a mesma... Está todo mundo em casa, mas é como se estivesse aqui. Você liga para a exact, a gente consegue rotear, você fala, cara, fala com vendas, vai cair com o vendedor, vai cair com o financeiro, vai cair com o financeiro, a estrutura está igualzinha, você consegue ligar no fixo e ter. Mas nem toda empresa está assim. Empresas, principalmente, abaixo de 50 milhões, 40 milhões de faturamento, elas não conseguiram ter essa estrutura e levar tudo isso para casa dessa maneira. Ok, não levaram. Eu preciso... O que está funcionando? Telefone fixo. Agora deu uma aumentada porque as empresas correram atrás para ter isso. Então, quem não tinha, começou a correr atrás e a uma aumentada melhorou, agora está cheio de conversão de novo. Mas não está como era antes. Despencou a taxa de conexão no telefone fixo. Por quê? Porque para essas empresas abaixo de 50 milhões não conseguiram levar essa estrutura. Despencando, a gente teve que partir para uma outra solução, que foi o telefone móvel aqui no Exap. Então, a gente está ligando muito para o móvel e está conseguindo conectar muito no móvel e está sendo sucesso. As pessoas não estão barrando, a gente está entrando com esse lado mais... que eu contei um pouco mais empático e está sendo sucesso para a gente. Como é que a gente chega no telefone móvel dela? Aí é essa ferramenta, é muito difícil de fazer sem ferramenta. Não é só a Exapt. O que a gente faz na Exapt? Primeira coisa, transforma o CNPJ em CPF. Então, a gente tem lá na Exapt um buscadorzinho que você bota lá eu quero falar com o CEO da Exapt. Ele vai trazer até o Oroço com o nome dele, que está aqui no LinkedIn dele. Aí eu quero o e-mail dele. Ele já vai buscar, minerar o e-mail dele, vai conferir, já vai te trazer o e-mail corporativo dele. Eu quero o telefone dele, a gente ainda não faz, mas a gente está fazendo parcerias para botar isso também dentro da ferramenta. Quem faz hoje de minerar e-mail pessoal? O Lusha. L-U-S-H-A. É caro? É. A questão é, depende. Se você consegue vender, se você consegue, ele é muito assertivo, ele te traz telefones muito interessantes. Então, assim, se você tem um LinkedIn do cara que você precisa falar, o Lusha descobre o telefone. E, assim, realmente, ele descobre do Bolsonaro, ele descobre do... A gente teve um cara que falou com a Luísa Trajano pelo WhatsApp. Então, assim, quero o telefone dela mesmo. Então, são telefones realmente pessoais. O Lusha é muito bom nisso, é um hackzinho, se eu não me engano, é russo. Então, assim, é bem bacana. É difícil fazer isso sem ferramenta. Achar telefone imóvel sem ferramenta é realmente bem complicado. aí eu acho que eu partiria talvez com uma estratégia de e-mails primeiro ou conexão via LinkedIn, pedindo, iniciando. Muita gente faz besteira, quando a gente fala em uma conexão LinkedIn, você não inicia vendendo. Eu, praticamente, recebo 50 mensagens de LinkedIn por dia, não consigo mais responder nem quem é interessante. Então, o que acontece? Eu não estou respondendo LinkedIn, a não ser que seja no meu Cata Cliente, que é uma outra hackzinha. Cata Cliente é uma ferramenta que eu uso para automatizar LinkedIn, para automatizar envios, etc. Só que lá, eu escolho quem eu quero falar. Então, eu digo, eu quero falar com caras que tenham essas características, diretor de grande empresa, que seja assim, assim, assado. E aí, ele já separa dentro do que é um monte de resposta LinkedIn, quem esses caras estão me respondendo. Agora, aquele monte que eu tenho, eu não consigo hoje responder. Então, não adianta a pessoa vir tentar me vender por lá. Hoje não está, não é uma boa técnica para mim. Mesmo com o cara que lê, não adianta tu ir tentar vender ele, que ele vai te mandar tomar no... Então, assim, o que adianta, então? Como é que eu consegui conectar com esses caras e eles também responder? Minha taxa de resposta é quase 60% no LinkedIn. Então, assim, como é que eu consigo isso? Primeiro, eu cuidei muito do meu perfil, eu publico coisas legais, eu escrevi muito bem. Se você lê, dá uma olhada como é que está a estrutura que eu me descrevi. Ah, eu descrevi como uma historinha onde conta várias coisas que impactam. Eu botei meus cargos de vice-presidente da DVB e CEO da Exapte, essa é a minha definição, todo mundo... É muito difícil o cara não conectar quando ele vê a palavra vice-presidente, a DVB e CEO junto, numa coisa... Muito difícil dele não conectar. Então, eu usei as minhas armas que eu tinha e quando eu vou conversar com ele, eu não converso tentando vender. Eu falo, pô, primeira mensagem, tudo bom, cara? Eu acho que a gente tem interesse em comum, eu falo sobre empreendedorismo e venda e gosto, adoro ouvir e aprender sobre empreendedorismo e venda. Acho que a gente pode ter um fit legal aqui para aprender juntos. Vamos conectar para trocar umas ideias? Aí ele fala assim, cara, o número de respostas é gigante dessa maneira. Aí ele fala, vamos, pô, te adoro, te acompanho, já te conheço. Acontece muito isso. No próximo momento, eu vou falar para ele agora sobre o evento, é o que eu estou usando. Pô, então, a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo é um evento que a gente está produzindo junto com a DVB, que tem, aí eu cito uns 3, 4 nomes que tem no evento, que tem o Júlio Moura Neto, ex-presidente mundial da Manco, ex-presidente na América Latina da China em Delevadores e Atlas, né? Aí eu começo a falar, cito o Delton, ex-diretor da DVB, ex-diretor comercial de lugares como GVT, como Oi, como Dudalina. Então, assim, cito os caras, porque a força desses caras vai me trazer força. É como eu citar um conteúdo que eu escrevi, que eu citei o Aaron Ross, por exemplo, vamos dizer, e o cara mostra o Aaron Ross e eu já vi. Fala assim, cara, por exemplo, eu fiz um conteúdo aqui junto falando sobre o Aaron Ross, primeiro conteúdo, depois eu vou tentar trazer, é um caminho mais longo, então, assim, só que é um caminho que eu consigo fazer sem precisar pagar uma fortuna. O e-mail, e aí cuida para o e-mail você não colocar lá no título de e-mail sobre, nesse momento, ah, como vender na crise, por exemplo, podia ser o nome do nosso evento, como vender na crise. Se você for parar, eu estou falando não pare, adapte. Eu precisei falar de crise para você saber que eu estou falando de crise? Não precisei. A crise é o colar do Titanic, né? Então, assim, não para, adapte. Esse é o meu título. Esse é o título que eu tenho que usar. Eu estou falando de crise sem precisar falar a palavra crise explicitamente. Uma coisa é quando eu já conectei, aí eu posso, que nem eu estou com vocês. Eu posso falar a palavra crise, não tem que ter medo. Só que se eu estou ativamente indo atrás dele, evita falar da crise e fala de soluções da crise. Não pare, adapte. Soluções para a venda neste momento. Matou. Vou de bola. Tem mais uma pergunta aqui, Theo. Aliás, antes disso, o Ed Rogers do Startup SP São Paulo faz uma pergunta que você já respondeu, como prospectar uma empresa que você não conhece. Está aí LinkedIn com bastante informação e bastante intuição para você fazer esse cold call. A Larissa Reis, do Startup SP, também de São Paulo, ela pergunta como persuadir quando não se tem o ROI a curto prazo e quando não se tem estatísticas confiáveis no país, né? Qual o aumento de share of wallet e de clientes? Eu vou primeiro voltar ali num ponto. Como é que eu prospecto sem conhecer o cara? Na realidade, a prospecção, em geral, você conhece muito pouco desse cara e você está prospectando justamente para conhecer. Então, você precisa ter chaves de conexão, chaves de entrada para ele querer te responder e te conhecer profundamente. Muito difícil, o LinkedIn vai te dar alguns parâmetros, mas não o conhecimento que você precisa. você vai precisar conhecer esse cara mais profundamente. A segunda pergunta, que eu acho que é a pergunta é como é que eu consigo prospectar se eu não consigo provar o ROI rápido? Ok, esse é o momento que vai ser mais difícil para ti se tu não conseguir adaptar. Então, muitas vezes você tem que se reinventar, você tem que adaptar a tua proposta de valor para que você traga de alguma maneira para o ROI rápido essa proposta de valor nesse momento. Ou, se isso não é possível, você vai ter muita dificuldade de vender nesse momento se isso não for possível e aí você vai ter que começar a trabalhar um pouco mais preparação de venda. É como plantar a árvore que vai ser colhida daqui a alguns meses ou alguns anos, sei lá. Então, assim, mas eu não tenho como fazer, eu não tenho dinheiro para plantar e eu não tenho como diminuir o ROI. Aí você tem que rever realmente a tua proposta de valor até a empresa como um todo porque nesse momento o pessoal vai olhar para a ROI. Não existe investimento em ROI de longo prazo, é muito difícil, não é que não existe, é muito difícil. Talvez, aí você tem que entender, as grandes empresas talvez estejam fazendo isso, mas você consegue ser aderente com uma grande empresa? Como você consegue ser aderente com uma grande empresa? Então, você vai ter que olhar muito a estratégia, mas eu gosto muito de falar de adaptação de proposta de valor. Eu acho, a grande maioria das empresas tem como adaptar a sua proposta de valor para de alguma maneira trazer, a gente não pode ser apaixonado pelas ideias. Eu acho que isso é uma coisa que é o maior erro do empreendedor é ser apaixonado por sua ideia. Então, assim, na Exact, a gente remodelou todo o roadmap, que é um projeto que eu amava, que é um projeto que ia começar agora, cara, eu esperei quase um ano para esse projeto entrar na fila, na esteira, ia começar agora e que a gente teve que adiar por mais um ano porque é um projeto de mais longo prazo. A gente só está fazendo desenvolvimento agora que acaba em um mês máximo. Nada que eu tenha que desenvolver mais de um mês eu estou voltando no meu time de desenvolvimento. Então, assim, só entregas rápidas, só coisa rápida que eu consigo conectar com uma outra empresa. Isso é uma outra coisa, será que a sua proposta de valor, se você conectar com uma outra empresa, que entrega algo complementar. Vocês não conseguem trazer por prazo juntos? Não conseguem fundir? Não conseguem fazer um label? Tu está por baixo? Eu fiz um label. Eu precisava que o meu cliente ligasse sem precisar de outro fornecedor, sem precisar instalar nada. Eu queria que ele entrasse, ele fechou o exato. Entrou e conectou, ele já pode ligar se ele quiser. Como é que eu fiz? Claro que eu tive uma camada de desenvolvimento aqui, mas eu achei o melhor fornecedor de telefonia, fiz testes para ver qual era o mais estável, achei os dois melhores e eu tenho os dois funcionando por trás, fiz uma parceria, um label deles, tu não vai saber quem são eles, vai ter usado o telefone, conectou no software, tu já pode ligar à vontade. Então, assim, por que eu fiz isso? Porque na todo mundo está a home office e ligação está sendo uma dor. Então, assim, basicamente é isso. bacana. Bom, Théo, a gente podia estar falando aqui o dia todo de vendas com essa sua experiência. Eu só queria comentar, agradecer não só a presença, mas também todo o apoio que vocês têm dado e comunicar aqui que a Isaac Sales está concedendo uma condição especial para as startups deste ciclo, do Startup SP. Realmente, tem que ser legal. No serviço de implementação do Isaac Spotter, e mais um bônus via esse mesmo software. E dizer que os egressos do Startup SP, eu converso com uma grande parcela aí, muitos já usam aí o seu software e tem bastante resultado. Então, é uma oportunidade para as startups deste ciclo testarem, enfim, verificarem suas estratégias e para aqueles que estão assistindo a gente que não são do Startup SP, já que esse bootcamp está aberto, as inscrições do Startup SP para o segundo semestre estão abertas em startup.sebraesp.com.br e lá estão todas as instruções e o edital. O que legal, o que legal, para mim é muito legal ouvir isso e eu acho que não existe fórmula mágica, existe a estratégia adequada, a ferramenta adequada para cada momento. então, se vocês quiserem entrar em contato, eu garanto que a Exact não tenta vender para todo mundo. A Exact vai tentar, primeiro, vocês vão perceber que tem uma ligação de descoberta, onde primeiro a Exact vai tentar te conhecer para ver se faz sentido vender para ti, porque não adianta ter balde furado também, não adianta eu te colocar para dentro, sendo que você não tem característica, em três, quatro meses você vai sair. Eu gastei mais para te colocar do que você vai me retornar, então isso não faz sentido. Vocês vão perceber que o processo é legal de viver porque vocês vão viver na prática. e vocês podem conhecer bastante sobre a Exact nas nossas mídias, etc., contato, arroba Exact Sales. E eu queria realmente deixar o convite do www.namparedapt.com.br bater nessa tecla. Eu tenho certeza que é um evento que, de verdade, é o melhor conteúdo que eu já produzi na minha vida. Fico muito feliz, recebo muita elogia por causa dos conteúdos, eu fico muito feliz com isso, mas eu acho que eu nunca produzi algo tão legal e tão relevante para o momento como esse evento. Por isso que eu tenho convidado muito. Legal. Aproveitando a sua fala, eu queria pedir para a nossa unidade de comunicação que está nos apoiando colocar essa chamada, esse vídeo, por favor, se puder colocá-la. Obrigado. 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 para a programação. Maravilha, Theo. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. A gente está vendo que o tempo tem sido escasso para todos, pela contribuição. É sempre um prazer tê-lo aqui no Startup SP. E passando a distanciamento social, vou para a Floripa para a gente tomar um café aí. Eu que agradeço. Eu acho que é obrigação minha, acho que é um momento que quando a gente tem que compartilhar, eu acho que a gente estava num momento muito legal no Brasil, a gente estava num momento de ebulição, efevescência no Brasil, o PIB melhorando, tudo melhorando. E quando isso acontece, a gente tem que conseguir apoiar se a gente está conseguindo ir bem. E graças a Deus, a Exate, os números estão me deixando fazer esse tipo de trabalho. Eu queria convidar para o evento, mas não só isso, eu quero muito compartilhar conteúdo. Então, esse evento foi uma forma, em agosto eu lanço o meu livro, chama de 0 a 50 milhões, ele conta a minha trajetória, desde entregar panfleto até o quarto ano da Exate, foi quando a gente foi avaliado os 51 milhões. Hoje, praticamente, quase 100 milhões, a Exate está avaliada. E no livro não é de historinha, é um livro de técnica. Ele vai falar de persuasão, ele vai falar de como fazer roadmap, ele vai falar de como negociar fundo de investimento, como fazer código de cultura, como elaborar propósito. Então, assim, ele é um livro bem bacana e sempre com as histórias que aconteceram comigo, para exemplificar e ficar mais fácil. Ele é lançado pelo Alta Books, que é a maior editora de negócios do Brasil, que lança cópia, Drunker, Aaron Ross, no Brasil Walter Longo, por exemplo. E eu acho que vai ser bem bacana, convido todo mundo também a conhecer. Quando tiver lançamento, vai ser um prazer, ele é em agosto, e eu estou bem empolgado, estou nessa loucura, mas graças a Deus a Exate, e eu acho que a mensagem que eu queria deixar é, se adapta e olha para as pessoas, processos e ferramentas. Essa tríade vai te salvar, vai ser a tua mola propulsora, por menor que tu seja, se tu tiver uma pessoa, olha para essa uma pessoa e deixa ela muito motivada. Ah, mas eu só tenho uma, eu não preciso de processo. Com uma pessoa, você precisa de processo, com uma pessoa, talvez, você precise de ferramenta, e ferramenta, não estou dizendo a Exate, às vezes a tua ferramenta é Google Docs, mas você precisa de ferramenta, você precisa de planejamento, estratégia. Toma a decisão baseada no medo e não do pânico. A decisão do medo te faz ficar alerta, o pânico te faz ficar burro. Então, assim, a mensagem que eu posso falar é, não para, adapta e vamos para cima. Tenho certeza que todo mundo que entender a crise como oportunidade, e a gente fala nisso no evento também, sobre como é que dá para olhar a crise como oportunidade, que oportunidades estão surgindo. Se a gente tem uma ideia, 2008, que é a maior crise dos Estados Unidos, foi onde teve mais investimentos na história dos Estados Unidos. Por quê? Porque os fundos começam a investir em early staging, empresas que estão justamente na fase do que as empresas que estamos olhando estão. Então, assim, se a empresa ficar fechada na sua ideia, ela não vai aproveitar isso. Ela tem que olhar a sua ideia, olhar as transformações do mercado para conectar nessa transformação. E os fundos de investimento vão estar investindo nesse tipo de empresa. Esse é o momento dessas empresas. Vai estar muito difícil para quem quer fazer série D, série E, que são cheques maiores. Vai estar muito mais fácil para quem for fazer early stage, desde que esteja muito conectado com as novas realidades do mercado. Então, tem tendências. A minha palestra, eu falo sobre isso no evento. Convido todo mundo a ver na palestra no evento que é só sobre isso. Tendência, quem já aproveitou, como é que pode aproveitar, quais são as tendências do mundo e o que você pode aproveitar dessas tendências. Legal. É importante você falar isso, Téo, porque o encerramento deste dia de Bootcamp é justamente sobre isso. Grandes grupos de investimento anjo, como obter esse financiamento. E também tem que esperar o lado das startups em adaptar ao mercado. E só um último detalhe, você me fez lembrar, se for do livro, certamente esse capítulo vai estar no livro de todo mundo aqui. E no semestre passado, eu lembro que na semana que você foi palestrar, você tinha recebido um aporte. E é gratificante escutar isso de você, que em seis meses a Xaxeios cresceu mais e vai continuando crescendo mais. Parabéns pelo trabalho e, novamente, obrigado pela presença. Obrigado, Sábio. Bom Bootcamp para todo mundo. Acho que não só os anjos, mas os próprios fundos que eram de série A vão começar a olhar mais para baixo, ou que eram mais de seed money vão começar a olhar mais para baixo. Isso é uma tendência. Então, aproveitem esse momento para conectar, para entender as oportunidades. E os fundos, eles olham para três coisas no primeiro momento. Está lá no livro. A atração, quanto você vendeu, quanto os seus clientes estão satisfeitos com o que você vendeu, é a segunda coisa, e o quanto você está preparado para tocar a empresa. Então, te prepara, faz o máximo de cursos possível, o máximo de... Deixa tudo isso muito documentado que você fez, porque isso vale muito. Ao contrário do que muitos pensam, o fundo olha exatamente para isso. O quanto esse cara se preparou para estar nesse momento. Está certo? Legal. Obrigado, Téo. Tchau.